Vamos falar de coisas sérias e que não vão fazer rir nenhum de nós. Principalmente tu, Bruno. Virou o vídeo que lançaste ontem sobre a tua campanha. Um monte de críticas surgiram. Eu sei que vocês dizem para não esquecer Jurema, para concentrar-me mais na campanha. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos espetar com três bombas nucleares no focinho dela. Ninguém vai lançar a Jurema, Bruno! Estou dando a preocupar com a Jurema. O que é ainda? Tens que esquecê-la, Bruno. Jurema! 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 Eu gosto! Eu sigo! Mais ou menos este trabalho. E gosto até engraçado, o que tu fazes! Mais ou menos... Já... Bruno, tu não tens de importar com as coisas que a Jurema deixou de ti. Tu tens de focar na tua campanha. Tens de conseguir ganhar mais eleições. Exato! Nós temos que manipular as pessoas!